Ela me viu na fazão Eu sou um cara inteligente, parou do meu lado Ficou olhando pro meu pente, vi que eu tava trajado Cabelo cortadinho, com a farda da Lacoste, bigode infininho O Paulinho que falou que essa mira é mercenária Na chota ela é rica, não cozinha, é milionário O Didi que falou que essa mina é mercenária Na chota ela é rica, não cozinha, é milionário O Luan que falou que essa mina é mercenária Na chota ela é rica, não cozinha, é milionário Falar que é brabo é mole, aí eu quero ver tu provar Esses são os patente alta, comandando a putaria de ponta a ponta Eu sou um cara inteligente, parou do meu lado Ficou olhando pro meu pente, vi que eu tava trajado Cabelo cortadinho, com a farda da Lacoste, bigode infininho O Paulinho que falou que essa mira é mercenária Na chota ela é rica, não cozinha, é milionário O Didi que falou que essa mina é mercenária Na chota ela é rica, não cozinha, é milionário O Luan que falou que essa mina é mercenária Ah, visualiza vai WL do Youtube Tá cara do sucesso